E pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo de Arena no Plants vs. Zombies 2 No vídeo de hoje, nós vamos criar alguns decks para o Torneio Reforçado da Trevadeira na Arena da Noturna Arena, beleza? Se você quiser ver as outras arenas que eu já completei, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Vamos lá então, a Arena começou agora aqui, para mim é 2h15 da tarde, então né, vamos ver Torneio encerrado, tá aí, fiquei em oitavo, 5 mentas, 29 cristais, 1.200 moedas, beleza? Tá aí, acabou de começar aqui, o Torneio Reforçado, dá para ver a informação do último, né? Aí ó, informação, nossa, aí, aí triste, aí, aí não, aí não Não quero nem ver se o último é verdade essa, né? Aí o jogo está de brincadeira, velho Enfim, bom, vou fazer, né? Vídeo desse último torneio, vai ter também Torneio Reforçado, é o mesmo torneio da anterior, só que com adubo ativado, né? Bom, vamos lá galera, é o seguinte, eu vou tentar fazer uma mudança nos vídeos de Arena Duas mudanças, aí vocês comentam se vocês vão gostar ou não A primeira mudança eu já vou fazer nesse vídeo aqui, beleza? A segunda vai começar na próxima Arena, certo? É o seguinte, primeira mudança nos vídeos de Arena vai ser o seguinte Eu vou jogar com vocês aqui, fazer os decks normalmente Depois que a gente descobrir qual é a pontuação média da Arena, coisa assim do torneio, sabe? Depois que a gente descobrir isso, eu vou continuar jogando aqui E quando eu fizer um deck que não funciona tão bem, eu já vou cortar para o final, tá ligado? Tipo, vamos supor que eu fiz um deck de choque e o deck de choque não foi bem Não fez a pontuação boa Aí eu já corto o vídeo, eu falo Eu mostro o finalzinho só da partida de choque, tá ligado? Mostro o deck, falo, ó, eu fiz esse deck aqui e não funcionou tão bem Para não ficar, tipo, um deck que não funciona, digamos assim Ocupando tempo do vídeo, entendeu? Pelo menos não funciona do jeito que eu fiz, né, e tudo mais, enfim Então essa é a primeira mudança Mas antes a gente tem que ver aqui, né, a média de pontuação e tudo mais Que aí só para ir lá para o meio do vídeo que eu vou saber Se a pontuação do deck é boa ou não Aí eu faço esse corte, mas eu aviso em vídeo O deck que eu fiz, eu mostro a pontuação e tudo mais, beleza? Essa é a primeira mudança A segunda mudança vai começar na próxima Arena Só que eu vou ser sincero para vocês, galera Eu não sei se eu vou conseguir fazer Fica bem difícil para mim Mas Teve torneio que eu postei Eu postei o vídeo do torneio anterior Na quarta-feira, 10 da manhã, certo? Na quinta-feira, 2 da tarde Que é agora Que eu estou gravando Já começa um outro torneio Então digamos que aquele vídeo fica válido, digamos assim Por um dia e 3 horas só Um dia e 4 horas só Que eu postei na quarta E já na quinta já acabou o torneio Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar, não vou prometer A partir da próxima Arena Eu vou tentar fazer os vídeos de torneio E postar eles um dia antes Ou seja Geralmente a Arena começa segunda-feira Então vamos supor Segunda-feira começou nova Arena Aí na terça de manhã já sai o vídeo Ao invés de ser na quarta Geralmente é na quarta Eu pulo um dia Por causa do Eu prefiro ter um dia Para não ter alguns problemas Aqui para mim É bem melhor para mim Mas eu vou tentar fazer isso aí De postar Já na terça Um dia só depois Porque Vai ser difícil para mim Não vou prometer não Porque É muito rápido para mim E o vídeo é geralmente longo E às vezes vai que falta luz ou nada Aí é complicado Por isso que eu faço do jeito A deixar um dia sobrando Para não ter problema desse tipo Mas eu nunca tive problema desse tipo Até hoje Então Enfim Então esse é o aviso que eu queria dar Certo Vamos aqui fazer alguns decks Para o torneio reforçado É o mesmo torneio Só que com o adubo ativado Beleza Se você tiver um deck top de linha Deixa aí nos comentários E já já eu volto Estou de volta galera Resolvi fazer um deck de combo Com o Narciseólico O Narciseólico De primeira Aqui vamos ver a pontuação Tudo mais Depois a gente vai descobrir Se a pontuação que ele fez Só lá para o meio do vídeo Que a gente vai descobrir Se a pontuação que esse deck fez Vai ser boa ou não Bom Matar os Os caras do paraquedas Ele vai matar Eu peguei a menta Surra menta Porque diminui os zumbis Peguei aqui a Pira Judica Que é um combo É um combo Aqui que você faz E simplesmente Vai embora os zumbis Você diminui E eles também vão embora Porque um Narciseólico Tem essa habilidade Eu vou ir colocando Narciseólico Até onde der Vamos ver Eu vou fazer o seguinte Eu vou Já que Esse deck É um deck Que eu sempre faço a mesma coisa Na verdade Eu pensei em cortar Essa parte Em acelerar essa parte Mas eu acho melhor não Vamos ficar jogando aqui Que eu estou A mudança A gente vai Fazendo com calma Não precisa correr Então aí vocês comentem Se vocês Vão curtir Se vocês curtirem Comentem no caso Melhor falar assim Está aí Vai diminuindo tudo Pena que não dá Para usar a turbinada Nesse Torneio O zumbi César Vai ficar ali mesmo Só que tem um problema Com esse zumbi César Ele fortalece Os zumbis Ele transforma Na verdade As plantas Em Naquela Comida maluca Olha lá Veio outro E olha lá Vocês viram Daqui a pouco Aparece terceiro ali E acabou meu jogo Enfim 600 mil Não sei 600 mil É uma boa pontuação A gente vai descobrir depois Diminuir aqui Então como eu disse Eu vou tentar Fazer aquele esquema De postar o vídeo Um dia depois Geralmente é dois dias Depois que eu posto Mas aí tem torneio Que Eu posto dois dias depois E meio que não vale a pena Para vocês mesmo Porque tipo Vocês assistem o vídeo E um dia depois Já tem outro torneio Tá ligado Acontecendo Então Eu não vou garantir nada Porque fica difícil Para mim fazer Isso de Né Acelerar Um dia Eu vou ter que Mudar minha rotina Provavelmente Que já é bem corrida Né Mas eu vou tentar Beleza Embara que dê certo Vem aqui Diminui Aqui Diminui aqui Mais Narciso eólico Mais Pira judica Aqui de novo Aí quando eu ver Que um deck Realmente não está indo bem Ele está bem abaixo Aí eu já acelero o vídeo Beleza E volto no final Falando Por que que não funcionou O que que eu fiz de errado Provavelmente Para não ficar tempo de vídeo Com um deck Que não funciona bem Né Acho que vai ser uma boa Claro que às vezes Pode ser que eu Jogue com um deck Que não funcione bem E acontece algo Esquisitão no jogo Aí eu vou mostrar Lógico né Tipo um bug Sinistro Na verdade é essa Eu gosto de ver Uns bugs Ó Estamos na primeira Vitória Correto O oponente Usou Ervilha Usou Quadranabo Trepervilha Que é extremamente Forte né Usou aqui Amenta O deck dele é bem feito Deck dele é bem feito Sem zoeira Muito bem feito E fez um milhão E cem de pontos Fizemos dois milhões Na primeira partida O deck do cara Fez um milhão e cem Então eu não sei Se esse deck é bom Mas vamos ver a pontuação Nas próximas partidas Aí né Eu vou mostrar também As aberturas de pinhatas Que tem nas arenas Então é isso aí Vocês podem ficar tranquilos Beleza Vamos lá Tudo bom galera Eu vou aproveitar Que eu estou na segunda vitória E vou testar aqui O deck de Florbalão Porque se ele for um deck Bom Vai me surpreender Vai ser uma surpresa Para mim Beleza Vamos nessa Mesmo se ele for um deck ruim Talvez Por a gente estar Na segunda vitória A gente consiga vencer ainda Eu vou te ver E aí Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver E aí Eu vou te ver Bom, galera, tô de volta aqui Eu tô na segunda vitória seguida Cês viram lá, né? E eu tentei testar aqui já A Flor Balão Porque, né, eu já tava No início das vitórias Aí a chance de eu perder era menor Mas mesmo assim eu perdi, tá aí, ó Brincadeira, hein? Fez 1.700.000, então eu meio que não recomendo, não Então, ó, o primeiro deck lá que a gente fez Fez 2.200, se eu não me engano E aquele deck Ele meio que Venceria a segunda vitória, mas eu já acho Que 2.200.000 por aí já não é Uma boa, tão boa pontuação assim Porque já na segunda vitória Os caras aqui já estão com quase 2.000.000, né? E eu acabei perdendo, ele usou aqui um deck sombrio A gente vai testar ele ainda O sombrio a gente não testou ainda, né? Enfim Eu tô pretendendo, sabe, testar esses decks Mais aleatórios primeiro Porque Vai que A chance deles não funcionar tão bem É grande, né? A não ser que haja uma surpresa aí A gente tá em busca dessa surpresa A verdade é essa Então Eu prefiro testar agora Porque aí depois a gente consegue Uma sequência de vitórias maneira Aí na sequência de vitórias Eu consigo testar uns decks Que eu acho que vão funcionar, entendeu? A gente continua vencendo E vencendo, vencendo E olhando O deck dos oponentes Beleza? Então eu vou testar mais um deck aqui Já já eu volto Bom, galera, tô de volta Vamos testar um deck perfurante aí, mano Será que vai sair bom? Vamos usar aqui as primeiras vitórias Pra gente testar eles, né? Bom Acho que eu vou começar com Flor Merangue E agora é esperar um pouco Cair o sol Pra eu fazer um pouco de quebrabo Se der certo, né? Tchau 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 Bom, galera Teve um outro corte no vídeo aí Porque eu acho que esse deck aqui Que eu testei, né? De Flor Merangue Ele não vai ser um dos melhores, não Mas Até que a pontuação dele foi maneira Beleza? Ó Quase 2 milhões Eu enchi de planta também, né? Peguei quebrabo pra tentar ajudar Quase 2 milhões Então chegou perto Do deck que a gente fez De Narcisiólico Lembrei Fizeram um deck explosivo Explosão e desvantagem aqui, né? Mas de vez em quando a explosão Funciona bem É verdade essa Mesmo sendo desvantagem, né? 1 milhão e 900 mil Com esse deck Conseguimos a vitória Estamos na primeira vitória A gente perdeu lá a segunda E aqui no caso O oponente fez menos do que o outro, né? O outro na primeira vitória Fez 1 milhão e pouco 1 milhão e 200, eu acho Né? Enfim Vamos lá Vamos continuar Vou testar mais alguns decks aqui Que a chance de dar certo Digamos Vai ser uma surpresa Se der certo Beleza? Aí se eu ver que no final da partida A pontuação não foi tão alta Eu vou e Tá ligado? E acelero o vídeo Pra vocês verem mais rápido também E ver que não funcionou tão bem Pra você pode ser que funcione Numa formação sua Beleza? Se eu usar uma formação diferenciada De plantas lá Pode funcionar Certo? Já já eu volto Bom galera, tô aqui de volta E eu vou fazer um deck da loucura Adubo ativado Essas plantas aqui Essas duas pelo menos Quando você joga elas Elas geram outras plantas Quando tem o adubo Então vamos ver se vai dar certo Se funcionar vai ser top Se não funcionar Triste Né? Então o segredo é o seguinte A gente vai nessa E simplesmente espera começar E enche com isso aqui Né? Eu posso até colocar alguns Aqui de início É que eu não vi Direito o tempo de recarga Mas vamos nessa Se der certo Galera, tô com a meta dele aqui É, vamos lá, né? Tô de volta, galera Foi um desastre A verdade é essa É triste É triste Mas foi divertido Pelo menos Tá aqui o oponente Tô na segunda vitória Usou um deck sombrio Né? Agora galera Beleza Acho que tá bom De a gente testar Alguns decks da zoeira Né? Vamos agora testar alguns Que eu acredito Que podem ser aí Medianos Acredito eu Pode ser que eles Eu coloque no campo E não dê certo Pelo jeito que eu usei Enfim Ou realmente Não dá certo mesmo Ou pode ser que seja Top de linha Né? Já já eu voltei Tô de volta aí, galera Vamos de zumbi e soja Eu acredito que Vá bem Tchau 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 baixa né, eu não recomendo não, não funcionou tão bem se você fez um deck aí com a zumbi soja e o seu funcionou bem comenta aí qual a diferença que você teve aí no deck pro pessoal saber, beleza, pra eu também saber certo, agora eu vou começar a fazer alguns decks aqui, que eu tenho meio que certeza de que vai bem que eu tenho que começar a vencer também, é verdade essa né já eu volto, tô de volta galera, bora com o deck bruto aqui, né, é verdade essa vamos ver aqui com relação a perupulta em si galera, eu vou até fazer uma fileirazinha acelera o tempo calma vou fazer essa menta né começar a usar quadranabo, tem muito adubo e também porque a bomba arroz é meio que um combo junto com a perupulta né faz aqui embaixo adubo vou pegar vou carregar a menta delas eu acho que esse deck vai ter um desempenho bom vamos ver beleza faz aqui pode fazer mais perupulta aqui usa na menta acelera o tempo depois eu vou usar só nela ali, vamos ver se vai dar um estrago bruto tomara que sim né faz ela aqui na frente peça aqui ó, a próxima adubo que eu conseguir eu vou usar ali vamos ver né aqui tá, a pontuação aumentou um pouquinho ó, me encher de planta eu quase peguei o meu quadranabo ali hein é brincadeira mais quadranabo ó, o deck tá indo acho que vai vai ser o melhor deck por enquanto que a gente fez, né por enquanto acho que vai ser o melhor a gente vai testar mais ainda aí enche o campo ó, os zumbis tão vindo tão atravessando minhas plantas tudo brincadeira, né 1 em 900 vem aqui vem pra cá aqui aqui menta ó 2 milhões né é que a gente não viu ainda uma pontuação média dessa arena a gente vai descobrir já já olha o tanto de sol que essa arena gera tô fazendo um quadranabo de 5 mil agora 8 mil ali tá aí galera 3 milhões e 800 eu não sei se é bom eu acredito galera pelo que eu tô vendo aqui eu não, mas não sei vamos esperar, né vamos esperar 3 e 800 foi o melhor deck até agora a gente começou a testar agora os decks que eu acho que vai funcionar bem o oponente aqui usou um deck explosivo com o sombrio, né usou aqui pra matar a galinha, né tá, então na primeira vitória vamos tentar na sequência agora pra ver também o deck dos oponentes 3 e 800 fez esse aqui vou fazer mais decks já já eu volto tô de volta galera vamos testar o deck aqui sombrio vocês comentaram muito no último vídeo também pra eu usar aqui a milho puta, né vocês falaram por quê porque aí eu uso se eu tiver com algum problema de algum zumbi atacar minha sei lá vim destruindo tudo, né enfim eu uso ali o milho e eu paro ele com a manteiga é uma ideia interessante vamos ver se funciona bem eu nunca usei nunca fiz isso mas parece que funciona bem estilo bomba arroz mas aí é muito mais tempo pra segurar, né pode ser bom isso vamos fazer o seguinte torneio com a dubo ativado galera eu vou usar aqui agora tá, que eu esqueci, né enfim vamos aqui mano, vou fazer isso aqui só e mais um acho que no make só é o suficiente acelera e vambora vamos ver se será o suficiente a gente puxa pra já começar a dropar sol, né fazer isso aqui vamos de boa mais a dubo puxa faz ela aqui embaixo vou fazer essa aqui também ó, se der algum problema aí eu uso essa aqui, ó trava eles, tá ligado aí eu consigo controlar o campo pelo menos os zumbis que estão em campo mas aí tem que ser coisa rápida porque eu tenho que matar rápido pra chamar já os os outros zumbis, né puxa vem esse aqui eu não usei a menta, não? não, usei sim aqui tem muitos zumbis no campo tá caindo muito adubo, hein toda hora tô podendo usar a menta aí é top se tiver eu recomendo na verdade o seguinte, galera pelo que eu tô vendo aqui se você tiver a disparivira das trevas ou qualquer outra planta sombria que você goste aí pode colocar pra você ficar colocando junto com a morteira, tá? porque a morteira tem um tempo de recarga aqui um pouco alto, né? é toda hora que eu posso usar e o legal é usar toda hora, né? toda hora pra gente ter o poder do adubo de alguma planta sendo usado em vários momentos aí segura lá atrás beleza vem aqui olha, tem outra vantagem pelo que eu tô vendo ali na frente o milho tá segurando os caras do paraquedas eles não ativam o carrinho, né? vamos ver se vai ser bom mesmo mas aqui eu preciso de vem aqui eu preciso de adubo, né? tem adubo aí? aham, adubo coisa pouca mano, eu falo pra vocês, galera o milho segura bem demais rapaz tipo, olha o tanto de zumbi que tem ali não é eu sei que, né? você travar o zumbi na arena não é coisa muito boa de se fazer mas do jeito que tá aqui se eu não travasse com o milho pelo jeito que tá o número de zumbis ali ele já teria invadido minha né? minha área aqui, oi já teriam invadido, rapaz mas rapaz olha só eu mantive o campo vivo por causa do milho vou usar vou partir e usar mais, hein? pra controlar o campo tipo, o milho ajuda você montar um campo de vou dar um exemplo de quando você precisa montar o deck de batata mina você precisa de um tempo pra montar ele, né? monta vai usando o milho até seu deck ficar pronto né? rapaz valeu pela dica aí a verdade é essa a verdade é essa segurou bem e não foi perda de tempo porque segurou e eu não matei todos ainda os zumbis então ainda tinha eu tava fazendo muito ponto ainda né? 4 milhões galera, eu não sei se 4 milhões é uma pontuação boa nessa arena a gente vai ver já já estamos aqui enfrentamos um oponente aí que usou um deck bem aleatório, né? pegou cada classe, tá ligado? fala dele enfim estamos na segunda vitória vamos lá vamos continuar mano, gostei do negócio do milho aí foi pra vocês prende mais do que a bomba arroz lógico que demora mais o milho lá a manteiga a derreter digamos assim enfim rapaz isso vai ajudar em muitos decks né? enfim vou criar mais decks já já eu volto eu volto aí galera eu repeti aquele deck mas com uma diferença eu coloquei mais uma planta sombria vamos ver se vai dar muita diferença porque a morteira tem um tempo de recarga grande eu fiquei usando tive que esperar ela voltar pra usar de novo e a gente tem muito sol nesse torneio então não pode ficar desperdiçando sol né? ó vamos ver se vai fazer alguma diferença a gente fez 4 milhões vocês viram? essa essa pedra espinho também trava devorador galera então eu uso também pra travar devorador vem aqui e vamos com calma ok ó você coloca duas plantas você já vai enchendo o campo rapidinho eu já vou começar a usar o milho aqui que eu gostei desse negócio do milho aí que vocês me falaram aí eu não depois que eu parei pra pensar eu olhei e falei rapaz pode ser que funcione fala do milho o milho no pvz china eu falei que ele é ruim mas é mesmo no pvz china nível 1 ele não aguenta nada não mas enfim ó tá travando lá atrás trava lá até a gente matar quando a gente mata já vem os outros zumbis a gente continuar ainda levando eles né? vem aqui joga mais de você mais de você mais de você a segreda é você sempre fazendo coisa aí no chão vai fazendo tanto o milho quanto outras coisas pô tá na cara tá na cara não né? tá parecendo que esse vai ser um deck muito bom com essa mudança que a gente fez colocar uma planta mais sombria a gente vai enchendo o campo em torneio com a do ativado tem que encher o campo não tem jeito vem aqui aqui faz aqui pra fortalecer menta puxa vamos ver eu não vou nem travar com o milho porque os zumbis estão todos lá atrás já eles nem conseguem atacar mais verdade é essa eu acho que o que tá ajudando também é a menta a perfura menta com aquelas pedras espinhos lá atrás que seguram o devorador né? vem você aqui eu vou usar agora que parece que eles estão tentando atacar estão achando que é manga fazer aqui atrás também não tem muito lugar pra fazer eu preciso de adubo na verdade acabou de cair um adubo então vem aqui e puxa vem aqui fortalece olha que beleza olha que beleza rapaz fala pra você galera eu mano vivendo e aprendendo esse negócio do milho me deixou abismado vai ajudar em vários decks galera não tô falando só desse né? tipo deck que demora pra você fazer isso aqui vai ser essencial ó fizemos um pouquinho a mais de pontos ó 4 milhões e 400 mil 400 mil a mais então o deck ficou um pouquinho melhor né? e o oponente tô na terceira vitória ele fez 2.700 ele fez um deck ali explosivo com bomba arroz né? ele fez um deck mais focado na própria bomba arroz e aquele corda nabo ali na bomba arroz também não é isso? enfim tá aí vamos ver o que vem nessa pinhata tá? beleza beleza bom vamos lá vou continuar testando aqui alguns decks já já eu volto eu volto galera vamos de Bulboliche né? será que dá conta? vamos lá ele né? com o adubo ativado sai aquelas bolas violentas eu não sei até que ponto vale a pena usar o adubo dele no quadranapo que eu vou fazer ou na menta a gente pode fazer esse teste aí também mas vamos ver eu acho importante usar o quadranapo aqui que você tem muito sol muito sol e muito adubo acho bastante importante na verdade oxe vocês viram ali? ai 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 o que aconteceu? o bicho veio matar só pra matar minha planta vocês viram isso tentar matar o Cesar ainda não morreu mas tá quase vem aqui vem aqui menta usa fazer isso aqui pra tentar matar o velhinho maluco matamos boa aqui em cima ô Cesar você não vai morrer não você faz uma pontuação tão boa se você morrer hã? hã? morreu um pouquinho? hã? não? tá bom então eu não preciso de você também morreu olha lá bem feito então pontuação já aumenta é Bulboliche ajuda a matar o Cesar isso aí não tem jeito né? ele é bom pra matar o Cesar eu vou usar aqui ó pra matar o velhinho da pau né? vamos ver até que ponto vale a pena fazer o adubo no Bulboliche galera eu não sei não ó pô 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 limpou bem o campo né? vamos tentar de novo o Cesar tá aqui embaixo vamos tentar pegar o Cesar mata o Cesar mata o Cesar agora prendam segurem eu vou carregar menta eu gosto de carregar menta a verdade é essa eu gosto de carregar uma menta olha lá o Cesar vai morrer ó a vida do bicho tá morrendo vai baixar morreu? sei lá mas vamos continuar mano o deck olha o tanto de coisa que eu pus no campo já tá ligado? e tem sol ainda pra pôr mais muito mais né? tá vem aqui tornei com o adubo ativado é colocar a planta igual um louco não tem jeito melhor jeito de aproveitar o máximo aí do deck né? eu preciso de um adubo velho sem o adubo eu fico triste vamos vamos adubo ô Cesar me arruma um adubo aí não eu só preciso de um adubozinho coisa pouca será que vamos vencer? tamo aqui o que? na quarta vitória não é? tamo na quarta vitória acho que vai dar hein a menta carregou finalmente mas aí acabou o tempo né? 3 milhões sem do jeito que eu fiz você pode ter feito aí uma formação diferente com o Bulboliche eu fiz essa pontuação o oponente fez 2.600 2.600 na quarta vitória quarta vitória fez 2.600 tá bom saber né? então na quinta vitória geralmente a gente vê a média de pontos né? vamos ver esse deck chega na quinta vitória chega na quarta vamos ver se chega na quinta né? o oponente usou um deck sombrio aí é... essa aqui eu sempre esqueço o nome dela foi mal olha usou que brabo também que interessante lá na frente né? interessante aí quem quiser copiar vamos lá talvez eu teste aqui aquele deck ali depois agora eu vou começar a testar os decks tops que eu acho que vai funcionar bem já começamos a testar na verdade né? dois decks aí que funcionaram bem inclusive o outro fez 3.800 né? e ficou bem bruto o deck sombrio aquele deck de 3.800 eu vou falar hein? aquele deck já é bom hein? 3.800 já é uma ótima pontuação porque estamos na quarta vitória o cara fez 2.600 não é isso? vou fazer mais decks já já eu volto de volta galera é... tem tudo pra ser o melhor não tem muito o que falar por causa dessa criancinha aqui né? o tronco a gente coloca depois pra ativar o adubo certo? ii mano é isso aí velho vai fazer o que? fazer o que né? eu tenho quase certeza de que esse deck aqui vai funcionar não posso falar que eu tenho 100% de certeza porque esse jogo é maluco esse jogo é louco ó ativo o adubo aqui de volta com calma era pra eu ter pego sabe o que galera? tá ligado? o milho então era pra eu ter pego o milho pra eu fazer isso aqui com o deck sem me preocupar tá ligado? eu estaria fazendo de boa olha esses caras aqui achando que é manga sai fora tá maluco? ó a gente vem aqui carrega a menta e usa agora que o bicho pega é agora que o bicho pega sai todo mundo da frente sai daqui também ó vem o velhinho da pá você usa aqui a trevadeira ó a planta sombria que ela dá um jeito no velhinho da pá eu aqui no torneio ativado isso funciona no torneio que não tem adubo ativado isso não funciona muito bem não porque né não vai matar tão rápido pode até matar mas não tão rápido vamos lá ó Cesar tá ali então o que a gente faz né? a gente já dá enfim ela tenta levar a criança porque é importante ele ir embora fazer um tronco aqui também ó o velhinho da pá tá vindo a gente puxa com a menta também ó que é loucura acelera mano dá pra eu fazer muito mais coisa olha só olha o tanto de grana que a gente tem dá pra eu fazer isso aqui ó olha isso aqui recomenda torneio com o adubo ativado meu amigo é colocar a planta no chão e pronto esquecer da vida vai fazendo qualquer planta do que você colocar aí tá bom 3 milhões vai levando fazer aqui atrás também só de zoeira ó a adubo chegou a gente já vem ó pô zumbi da pá tá ali a gente já pô né 4 milhões e 500 fala do deck 4 milhões e 700 já é o melhor deck que a gente fez aqui né se é que chega a 5 5 5 não ó quase ó estamos aqui na quinta vitória na quinta vitória então ó o oponente fez 3 milhões e 500 então eu meio que vou considerar 3 milhões e 500 mil pode ser de 3 a 3 milhões e 500 mil né se você fez um deck aí que pegou de 3 milhões pra cima 3 e 500 pra cima já é um bom deck porque vence aqui a quinta vitória né vence a quinta vitória que tá aí o deck violento né não tem jeito não tem jeito o deck que o oponente usou bomba arroz pra travar um pouco quadraná batata mina tem esse que eu tenho que testar esse também né e ele fez ele diminuiu as plantas com o o lírio aqui como é que é o nome dessa planta eu esqueço o nome dela sempre enfim foi mal mas tá aí o deck dele deu pra entender né ele diminuiu matou com isso aqui matou com isso aqui e matou com a batata mina funcionou bem né vamos lá vamos abrir essas pinhatas tá beleza tá vamos tentar mais deck vamos testar mais deck porque aí a gente já tá na quinta vitória vai ver deck do oponente bom agora a verdade é essa então já já eu volto tô de volta galera eu mano peguei o milho eu tô abismado com o milho beleza beleza e eu acho que ele vai ajudar muito nesse deck de batata mina que a gente precisa de um tempo pra ele ficar pronto né vou até fazer isso aqui vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, galera. Tchau, galera. Tô aqui de volta? É, então é... Esse pau fez uma cor de ar também, né? Bom, não foi tão bem. Eu fiquei empolgado com o milho, mas esse milho ajuda muito, tá? Eu montei o deck ali rapidinho, sem problemas, porque o milho travou os zumbis até eu montar. Beleza? Batata Mina é desvantagem, demora um pouco pra matar, infelizmente. Fez 800 mil, não é um bom deck, pelo menos o que eu testei aqui. A Batata Mina, o pessoal tá usando muito, ó. Como uma planta, digamos, secundária, mais secundária, né? Enfim. O oponente fez 4 milhões, 4 milhões com esse deck, velho. Fez parecido com aquele deck que a gente testou, que é igual esse aqui, bem parecido, né? E a gente fez 3 e 800, então foi uma pontuação até que parecida, né? Que é menta e essas duas plantas. Então ele fez a menta, lógico, as duas mentas. Fez várias plantas, usou duas, porque o tempo de recarga da morteira é grande. Então você usa a morteira, já carregou a disparivira, você usa e vai usando, vai usando. E a Batata Mina também, né? Se der pra ir usando rápido, ajuda muito, né? Um deck bem parecido com aquele que a gente fez. E a pontuação dele foi maior, foi... Eu acho que aquele lá que a gente fez... Não, aquele lá que a gente fez fez 4 milhões e o outro fez 4 e 400. Então o dele até que fez menos, mas o deck é parecido e a pontuação é muito boa, tá? Muito boa, o deck é muito bom dele aí. Beleza? Deck sombrio, tá funcionando bem demais, na verdade é essa. Torneio, quando ele é... Como é que fala? Vantagem? Funciona bem, né? Perdi, vou tentar jogar mais alguns, tentar achar mais alguns decks. Eu pensei em alguns aqui. Só que eu não testei, porque a chance de eu perder era grande. Agora eu posso testar. Já, já eu volto. Tô de volta, galera. Peguei o milho de novo. Eu tô louco com o milho. Eu tô louco. E é um deck de choque. Que se funcionar, vai ser top de linha. Beleza? Ó, calma. Vocês estão nervosos. Tô de volta e galera... Eu fiz o deck de Sidra, que eu não fui bem. Porque, olha só, olha que maneiro. Vocês viram ali? Quando você usa a Sidra... Você joga o zumbi pra cima. Perfeito? Eles vão embora. Pelo menos no início aconteceu comigo. E eles não dropou sol pra mim, não. Os danados, velho. Fiquei sem sol no início. Demorou meio século pra eu... Colocar ali a Sidra. Só depois que eu consegui colocar. E aí me ferrei, né? Então, peraí. Esse deck... Vou falar pra vocês. Ele pode funcionar assim. Eu vou fazer uma mudança nele. Vou colocar alguma planta pra eu conseguir sol. Porque eu não consegui. Eu limpei o campo. Eu usei a Sidra. A Sidra usou aquela bola bruta lá, com o adubo ativado, né? Só que ela joga o zumbi pra cima. E quando joga pra cima, não vem o sol. Pelo menos não veio nas vezes que eu joguei. Ó, quer ver? Ó, ó. Eu vou fazer uma mudança. Eu vou tirar... Deixa eu ver... O milho com dor no coração. E vou colocar aqui vinho explosivo. Ó. Ó que interessante. Recarrego. Vamos nessa. Acelera um pouco. Tá. Aquele ali vai me dar sol. Por quê? Porque ela tá matando com o tiro comum, né? Olha lá. Um me deu. Enfim, vai entender. Mas aqui não me dá sol, não. Olha lá. Joga pra cima, o bicho não me dá sol. Vou colocar pivara, hein? E se eu jogar a vinha? Aí me gera sol, viu? Demora a gerar, mas gera. Ó, vou jogar ela aqui. Eu vou ficar esperando ver se o sol vai aparecer. Não vai aparecer. Ela apareceu lá atrás um sol. Não sei por quê. Mas onde ela matou, não apareceu. Covardiça aí. Aí eu demorei 12 anos pra... Fazer meu deck. Eu vou usar o dobo aqui. Ah, não tô nem aí. Tô de volta aí, galera. O deck não funcionou muito bem. Não consegui produzir mais sol agora. Mas, infelizmente... Não foi tão bom assim. 200 mil pontos é pouco, né? E o oponente ganhou. Estamos na primeira vitória, então. 900 mil pontos é considerado pouco nessa arena. Se você fez aí, a gente viu, né? Um deck com... 3 milhões a 3 milhões e 500 pra cima, por aí. De 3 milhões e 500 pra cima, de 3 milhões e 500 pra cima, já é um bom deck. Beleza? Vamos lá. Vamos testar mais já. Já eu volto. Tô de volta, galera. Eu acho que aqui vai funcionar de boa, hein? E a vagem é bom porque... Ela gasta muito sol pra colocar 5 no mesmo lugar. Gasta muito sol. Você tem muito sol, então... É muito sol, né? Vou fazer isso aqui. Na verdade, olha só que interessante a gente pode fazer, ó. Diferente. A gente pode... Colocar ela aqui no meio. Assim. Eu sei que não é pra matar ele, não, tá? É só pra eu ter o meio bem protegido. Aí depois eu me preocupo com os outros. Quer ver? Ó, vamos nessa, ó. Calma. Puxa aqui. Vem aqui. Aí faz ela aqui. Não, aqui não, né? Aí eu peitei na farofa. Já usei errado. Mas pera que a ideia... A ideia continua. Tirar ela daqui, se eu conseguir. Tirei. Aqui. Aqui. Menta. Usa. Tronco. Preciso da trepa e ervilha. Tô esquecendo de usar. Ela que faz a planta ficar bruta, né? Eu tenho que ser rápido pra usar ela. Usar ela... Plantar ela rapidamente porque... Tem a recarga rápida. E dá pra plantar um monte de uma vez só. Vamos ver se vai ser o suficiente. Ih, o velhinho. Ah, não. Não é, não. Esse velhinho aí... Uma tambor. Ali tá com a adubo ativada. Vem aqui. Você. Você. Vem aqui. Usa a menta. 700 mil. O ideal era ter mais sol já no início, né, galera? Que aí ia ser bruto. Esse deck vai ficar bonzão mais pro finalzinho. Porque vai ter muita... Ervilha, velho. Faz aqui. Menta. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Falta aqui embaixo. Mais um aqui em cima. Ó, o deck tá bruto agora, hein? Ó, fala do deck. Fala da vagem. Demora um pouco pra você fazer, mas... Depois que faz também, né? Depois que faz... Deixa eu matar esses caras aqui embaixo. Pronto. Aqui faltou algum lugar? Acho que não, né? Dá pra matar o César? Sei lá. Será? De novo? Vou tentar. Mata o César. Mata o César. Eu não sei se matou não, mas tá bom. Vem você aqui. Aqui, peraí. Ó, o deck tá completo. Tá bruto. Só que a gente precisava... De mais uma mentazinha aí. Rapidinho, né? Coisa pouca. Mas, ó. Olha a pontuação. Como é que foi top, né? Aí, ó. Agora veio aqui. Brincadeira. Demorou pra vir, mas veio. Ó, 3 milhões e 900. Tá aí. 4 milhões e 100. É um deck demorado pra montar. Né? Se a gente tivesse mais sol já no início da partida. Tá ligado? Já no início muito sol. Seria o melhor deck. Sem zoeira. Tivesse, sei lá, 2 mil sol, velho. Seria sem zoeira. Sem brincadeira. Melhor deck. Ok, né? Não tinha nem como. Mas aqui é um deck... Só no final que ele fica bruto. Ele é bom desde o início. Aí ele vai ficando. De bom vai pra ótimo. De ótimo vai pra bruto. A verdade é essa. Né? Tá aqui o deck do oponente. Deck de choque aí. A gente tá o quê? Na segunda vitória? Na primeira? Acho que tá na primeira, né? Primeira vitória. Tá aí. Vamos lá. Vou fazer mais deck, galera. Eu tô aqui já a 1h15. Acho que eu vou fazer mais um. Deixa aí nos comentários, beleza? O seu deck. Que eu quero saber o que você fez. E a pontuação. E o seu campo. Como é que você montou, sabe? Importante pra gente saber. E os inscritos. Deem uma olhada aí nos comentários. Pra ver o deck dos aliados, hein? Beleza? Eu vou fazer só mais um deck. Já já eu volto. Tô de volta, galera. Pegar esse deck aqui. Só que com a Bomba Arroz. Eu acho que vai ser bom. Bomba Arroz trava. Causa muito dano. Peguei a amenda dela. Narciseólico tá aqui. É só pros de trás aqui, tá? Lógico que tem um combo com ele também. Mas não vai ser, digamos, o principal. Certo? Posso fazer uma dela aqui por enquanto, né? Fazer mais um dele aqui. Vamos nessa. Acelera. Ó. Vamos ver se vai dar uma pontuação maneira. Eu acho que vai. Usa a amenda. Já diminui. Que a Bomba Arroz, ela causa um dano maneiro, né? Não tem jeito. Faz lá na frente. Narciseólico. Se pegasse essa diminuição aí... No... No zumbi ali, César, né? Pensa como seria top. Essa diminuição que eu digo é da... Da Pela Judica, coisa assim, né? Eu acho que vai dar um bom deck, hein? Vamos ver. A gente tá conseguindo matar as plantas de boa. Diminuando a frente. E eu vou fazer um monte de Bomba Arroz. Ah, a verdade é essa. Peguei a menta dela. Esse deck eu acredito que não vai sofrer... Com ataques... Dos zumbis. Tipo... Não vai ser incomodado lá atrás, sabe? Bomba Arroz. Menta. Diminui. Vem aqui. E galera, comenta aí se você... Você que chegou até aqui, né? Comenta aí se você gostou desse estilo de vídeo um pouco mais, digamos... Da gente testar mais decks diferenciados, né? E depois só pegar os decks que eu achava que funcionaria bem. Óbvio que tem outros, muitos decks que funcionam melhor do que os que eu testei aqui. Com certeza deve ter. Por isso que eu peço pra deixar nos comentários aí, pra gente ver, né? Um ajudando o outro aí. Enfim. E como eu disse, na próxima arena eu vou tentar... Tentar... Fazer o vídeo lá no caso, né? Vamos supor, a arena começa segunda-feira, né? Aí eu posto o vídeo já na terça. Vai ser difícil pra mim quanto tempo, mas... Eu posso tentar fazer isso, pessoal. Pelo que eu vi nos torneios. Mano, olha a pontuação desse deck. Mano. Tô... Tô... Tá ligado? Aqui, conversando com vocês, não tô vendo a pontuação do deck. O deck tá bruto. Que deck é esse? Deixa eu tirar isso daqui da tela, pra me atrapalhar. Melhor deck, galera. É difícil aí de fazer o último deck sendo o melhor. Mas pelo que eu analisei aqui nessa... Nessas arenas, a galera usa muito a bomba arroz e diminui os zumbis, velho. Aí dá um combo maneiro, né? Lógico que o Narciso Eólico ajuda muito, mas... Dá um combo maneiro. Olha aí. Quase 6 milhões. Aí. Melhor deck aí, né? Fala do deck. O oponente usou um deck explosivo. Fez aqui imitadora na Batata Mina, né? Sidra. Eu não recomendo muito Sidra, galera. Eu usei ali e... O especial dela limpa a fileira, mas não dá sol, velho. Mas não deu sol comigo, né? É... Meia explosiva. Fez deck explosão. 5 milhões e 800. Foi o melhor que a gente conseguiu? Acho que sim, né? Foi o melhor. E tá aí. Quem quiser utilizar... Bomba arroz é uma planta muito boa, galera. Muito boa. E você diminui os zumbis e usa ela. Ajuda muito. Tenta fazer isso. Se você tem plantas que diminui os zumbis, tanto Pira Judica, aquela outra que eu uso, que eu esqueço o nome, que diminui o tamanho dos zumbis, né? Essas plantas, se você tem, tenta usar elas junto com alguma planta de ataque que você goste aí. Que pode funcionar, tá? Pode funcionar. Beleza? Bom, o vídeo foi esse, galera. Deixe nos comentários o seu deck. Do que é uma hora e vinte minutos. Beleza? E... Comente se você gostou desse estilo, né? Eu adiantei um pouco as partidas onde eu fui mal, digamos assim. Não funcionou muito bem. E as que eu acho que foi de mediano pra bom, eu deixei um pouco mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, muito obrigado. E até o próximo vídeo.